Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado Matos Rosa, cumprimentá-lo pela sua declaração política e pelo Congresso do PSD. Um Congresso cheio de sorrisos, de festança, de bater no peito de que mais sociais-democratas do que nós não há, um Congresso que inclusivamente ressuscitou Miguel Relvas. E eu quero perguntar-lhe, Sr. Deputado, se hoje o PSD já desceu à terra. Se desceu ao planeta Terra. Se é capaz de olhar hoje para os problemas do país, para o desemprego criado pelas vossas políticas, para as desigualdades criadas pelas vossas políticas, ou se ainda estão um bocado atordoados como estava ontem o Sr. Deputado Miguel Frasquilho, que sobre o programa Calcular fez uma declaração e uma contra-declaração, disse uma coisa e isso é o contrário. Se o atordoamento continua hoje, Sr. Deputado. E perguntar-lhe se no quadro da festa, do sorriso, da comemoração que caracterizou este Congresso, se sente orgulho, falou tanto de orgulho, se sente orgulho quando, por exemplo, Pedro Passos Coelho veio dizer ao país, bom, isto a gente já está habituada, as pessoas estão habituadas a levar a pancada, às vezes a última é aquela que custa mais. Sente orgulho nesta afirmação e se é capaz de explicar com frontalidade hoje aos portugueses, no caso de o PSD já ter descido à terra. Se de facto é capaz de dizer que Pedro Passos Coelho, afinal, falava a verdade. E se comprometia com mais austeridade, mais destruição dos serviços públicos e destruição definitiva dos salários e das pensões. Se de facto esta é a última pancada com a qual o PSD se comprometeu neste Congresso e que vai ser o caminho e a rota das políticas deste Governo.